A goleira é a margem do ano Hoje a goleira está, cabem pro lá no ar E lembrei que a gente tinha convidado Onde é nosso, e vai estar Tinha um rio no gelo, que já viu a água Uma tela que já tava apagada Uma coisa fria, e uma liga só Ela me amou, e eu não sei rezar Mas progredo o mundo, se ela levar Ela me amou Ela me amou, e eu não sei rezar